Meu nome é João Richer, hoje eu sou servidor público e conheço a Hammer a metade da minha vida já. Eu vim de uma cidade mais próxima aqui, em São Paulo, que não tem loja de instrumento musical. Então, quando a gente queria comprar um instrumento, a gente começa a tocar, começa a gostar, a gente conhecia as lojas de Rio Preto e uma delas era a Hammer. Então, sempre quando a gente podia, a gente comparecia aqui na Hammer para poder comprar instrumentos, ver o que tinha, ver as novidades e ver o que a nossa grana curta dava para comprar também. O que mais me agrada na Hammer, na verdade, é o que todo músico gosta. Entrar na loja já é uma coisa muito agradável, só ver todos os instrumentos, o cara chega aqui e quer levar tudo. Acho que isso mais é que agrada, na Hammer, sobretudo. Eu tenho muita saudade da Hammer, tanto que quando eu vi essa foto aqui, eu achei sensacional. Olá, meu Deus, meu nome é Igor, eu tô com bateria, faz bastante tempo já que eu tô com bateria. E grande parte desses anos aí eu passei aqui na Hammer comprando bastante coisas. Bateria, baqueta, prato, muita coisa. E uma das coisas que o pessoal mais achava legal pra gente encontrar a loja, como a gente vê uma cidade aqui do lado, a gente só lembrava o nome da rua, que é a Rua Independência. Daí na hora que a gente tava vindo no carro, a gente fazia uma zoeirinha, que era cantar a música do Capital Inicial. Aquela música assim, procuramos independência. Dessa forma a gente achava mais fácil a Rua da Hammer e a gente passava aqui depois, né? Era mais ou menos essa história aí. Manda um trechinho pra gente. Um, dois, três... Procuramos independência. Acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência. Acreditamos na distância entre nós. Valeu! Valeu!